Maxa, Ice to Japan, Ice to Japan Nossa, hein! É! Uh! 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 Nossa! Que delícia, hein! Ice to Japan! BK-C Nossa, nossa! Ai, se você me mata Ice to Japan, Ice to Japan Delicat, Delicat! Ai, se você me mata Ice to Japan, Ice to Japan Um sábado na balada A galera em começo a dançar E o vaso é bem ainda mais linda Tô com a coragem e vou se apalar Nossa, nossa, ai se você me mata Ai, isso te pega, ai, isso te pega Delícia, delícia, ai se você me mata Ai, isso te pega, ai, isso te pega Ai, isso te pega, ai se você me mata Ai, isso te pega, ai, isso te pega Ai, isso te pega, ai, isso te pega Delícia, delícia, ai se você me mata Ai, isso te pega, ai, isso te pega Ai, isso te pega, ai, isso te pega Ai, isso te pega, ai, isso te pega Bravo! Спасибо вам большое